Ó, repercussões nacionais e fora do Brasil também, tem muito veículo de imprensa falando sobre isso, sobre essa operação às pressas. Vamos ver aqui com vocês, então, quais são essas publicações. Vejamos aí a primeira, do The Guardian, que já aparece para vocês. O britânico The Guardian explicou sobre o procedimento de craniotomia e que Lula estaria se recuperando. Vamos com o The New York Times. Eles relembraram o acidente ocorrido, o acidente sofrido em outubro deste ano, quando o presidente cai dentro de casa e bate a cabeça, a nuca. A Associated Press deu destaque para a ausência do presidente Lula na cúpula do BRICS por causa da recuperação. Rememorou, então, que ele já estava fora por causa disso. Notícia também foi destaque no jornal francês Le Monde, que também trouxe os dados, as informações sobre a presidência da República.